Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia! Vamos aqui para mais um vídeo aqui para o meu canal, mostrando aqui a minha casa, mostrando né gente? Vocês já conhecem a minha casa, né? Mas eu quero aqui mostrar para vocês a baguncinha que está aqui, né? Hoje é sábado, graças a Deus, mais um dia, mais um dia que Deus vai honrando e glorificando cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau!